Mais uma vez aqui, felizmente, com o Simple Car Crash avaliando mods novos. Comecemos por um carro que todo mundo que faz drift conhece e provavelmente ama. Dota a E86 Trueno, nesse caso aqui sedã, particularmente a minha versão preferida. Infelizmente, na minha opinião também, ela tá todo mexido. Vamos ver como o carro é. O que o carro é potente é, o problema é que como ele tá todo mexido, a minha opinião não é tão bom. Eu até comentei no canal do desenvolvedor, ele assim podia fazer uma versão original do carro. Mas eu não sei se ele vai levar a minha opinião em conta, é claro. Mas se ele fizesse, eu acho que seria bom. Vejamos aqui mais ou menos como ele se sai na terra. Eu acho que se não tiver controle, o carro deve patinar. Ele não é de rali, isso eu tenho certeza. Patina bastante. Vamos lá, vamos lá. Opa. É aqui que eu vou, o carro roda toda hora, meu Deus. Deixa eu colocar na última marcha aqui. Aqui, vamos sair para a estrada. Lembrando que quando eu digo 8,6 normal, eu digo 8,6 hatch. Esse aqui é o sedã. No meu carro empolro, viu? Seria bom se aqui desse para eu fazer drift, não dá. Dá o fim, gente. É o carro, meu Deus. Vou fazer mini-sleep angle aqui. É, o carro parece mais ou menos 150 por aí. Tudo aí não estica muito mais que isso. Na minha opinião, é aprovado. Agora, nós estamos com um mini, 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 mini carro. Esse carrinho aqui no Brasil tem um carro muito parecido com ele que eu acho, talvez, até o mesmo projeto. O Chery Keké. Mas esse aqui é um Daihu Matisse. É um carro, na minha opinião, muito bonitinho. As rodinhas, elas são do Voga, mas são pequerruxas Um detalhe, acredite se quiser, o carro tem tração dianteira O cara conseguiu colocar tração dianteira nesse carrinho Vamos ver como o carrinho se sai aqui Ele lembra um pouquinho os motores a diesel aqui do jogo Por causa que ele é devagar E ele, assim, o limite dele, a máxima potência dele é em poucas motores A velocidade e ele capota Se baixar esse mod, por favor, tenha cuidado Eu acho que, possivelmente, é mais fácil você andar com ele na terra Porque é tração dianteira, então ele vai patinar pra frente, não pra trás Mas é mais rico Claro, como na maioria eu prefiro o carro tração traseira, né? Mas tudo bem Até agora, o único carro no jogo incluído com mods Tração dianteira era o Lada Samara O Lada Samara que tem aqui no jogo Mas agora, esse aqui é o segundo carrinho que tem tração dianteira também Esse aqui, eu achei ele rapidinho, ele é agradável de andar Ele é propício a capotar Isso aqui nós temos que tomar cuidado Vamos lá Eu fico até com dó de acelerar ele, sabe? Mas o pessoal quer que anda, né? Mas eu vou diminuir ali E isso não é uma opção Eu tenho que diminuir essa curva aqui Porque senão não dá pra fazer Meu pai do céu É, ai, não é o pior que dá pra fazer, fi Mas se for uma curva muito fechada, tchau, tchau É, o bichinho anda, viu? Ele fica mais ou menos nesse 130, 140 Na minha opinião, aprovado O próximo agora é o Lada Samara, só que novo Ele teve, assim, eu considero a primeira geração E depois ele no finalzinho da vida dele De fabricação, é claro Ele teve uma reestilização que é essa aqui Vamos saber se ele é tração dianteira Ah não, infelizmente é tração traseira Até agora, ele é um pouquinho comparado ao Muscovite Que ele tem um interior muito detalhado O painel é funcional Eu queria muito que esse carrinho fosse tração dianteira O dono do mod poderia ter feito a mesma coisa O dono do mod do Matiz fez Quer trocar os nomes lá e colocar a contração dianteira Mas infelizmente ele não fez Mas quem sabe, em uma futura atualização do mod, né? O cara faça isso Então dá certo aqui pra cá Ele não mostra se tá dando certo Deixa eu ver se o pai não mostra O pai não mostra que tá dando mais por fora, não Noquei o carro, ele tá com a potência real dele Por causa que o Volga eu acho que ele é mais animado Pelo que eu já andei no Volga Ele parece que realmente tá com a potência real dele Mas se bem que o Volga pega mais ou menos 140, mas ele passa Então, potência e peso deve ser o mesmo Realismo O mesmo do Real, é claro Não do Volga Na minha opinião, aprovadíssimo Agora que nós vamos com mais um carro de drift Muito famoso também O Nissan Silvia S15 O carro, ele tá muito bem feito Os freios funcionam Seta, ré e tudo Farol Aqui por dentro, infelizmente, tá com o volante do Volga Por causa que tem alguns motos que vêm com o volante do Volga Ele é muito potente É claro, o carro de drift vai ser tração traseira Né? Mas ele é potente demais Então isso torna-se ele um pouco meio incontrolável E como o jogo não tem física de drift Aí caga a coisa toda, né? O carro é extremamente difícil de se controlar na terra O carro é pra drift, Enzo E eu meto um carro desse na terra Num jogo que não tem física direito Nem de drift A patina de quinto, pra vocês terem ideia Eu acho que o cara que fez o mod De acertar a potência dele mal acertada Por causa que Eu não acho que o Silvia Eu não acho que esse carro Com todo respeito, é claro O carro é ótimo de drift Mas eu não acho que ele tem potência suficiente Pra patinar de quinta Depois eu vou dar uma ajeitada Que eu vou ver se eu consigo diminuir a potência dele E deixar na potência real Porque com certeza Um carro desse não deve ter potência Pra patinar de quinta Mas não sabemos É, ele é bem forte Forte demais Os padrões do jogo é claro Um carro desse vai pegar muito mais na vida real Mas aqui Quase 160 por um carro desse Não é nada mal Mas ele é potente demais Eu acho que se aumentasse a relação de marcha dele Eu vou aumentar depois Ele vai Ele pegaria mais igual na vida real Vou ver o top speed E eu vou aumentar O carro não deve Só pegar 160 Isso é claro Mas na minha opinião Mesmo patinando que nem um louco E acelerando sozinho Mais do que o limite Se eu se acelerar normal Aprovado Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.